Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar nossa missão, estamos muito felizes hoje porque hoje é um dia especial, é o dia que nós terminaremos a nossa novena, o nono e o último dia da novena a São Judas Tadeu e eu queria desde já convidar você a se colocar diante do Senhor, a colocar a sua vida, o seu dia, tudo aquilo que você passou neste dia, todas as tribulações, os problemas, mas também a alegria, as graças, as bênçãos que recebemos nas mãos do nosso Deus, mas entregar mais do que isso, entregar a Ele os nossos sonhos, entregar a Ele os nossos anseios, os nossos desejos, se entregar inteiramente, somos Teus Senhor, somos Teus filhos e Tu és a nossa maior herança e deixou para nós também por herança a nossa igreja, esta igreja a quem somos fiéis, a igreja católica, apostólica, romana e como nós somos felizes Senhor por seguir esta igreja aqui na terra e somos felizes também porque a nossa igreja nos deixa os santos, homens e mulheres que como nós todos os dias lutavam pela santidade, lutavam pela palavra, lutavam pela Eucaristia, lutavam pelos Teus ensinamentos Senhor, para que tudo isso não se perdesse, e por isso nós temos na nossa igreja os santos, os intercessores, aqueles que clamam a Ti Senhor, por cada um de nós, pelas nossas causas e em especial São Judas Tadeu, teu primo Senhor, aquele que conviveu contigo desde a infância, um primo querido, um primo que foi convidado a ser discípulo teu, um primo que te seguiu, que pregou a palavra, que guardou os teus mandamentos e os teus ensinamentos, e é a ele, a este primo que nós entregamos as nossas causas impossíveis, as nossas causas que muitas vezes nos trazem até um certo desespero, porque nós queremos que elas aconteçam, por isso ele é conhecido como santo das causas impossíveis, nós acreditamos que São Judas Tadeu, todos os dias, aí diante do teu reino, te lembra das nossas causas, aquelas que nos incomodam, aquelas que nos tiram o sono, aquelas que nos trazem muitas vezes, o choro, a tristeza, porque é algo que nós precisamos muito, por isso nós te pedimos neste último dia Senhor, que o Senhor olhe por cada um dos nossos pedidos, cada uma das nossas intenções, e se for o melhor para nós Senhor, no teu tempo nós aguardaremos que estas graças aconteçam na nossa vida, por isso nós vamos juntos iniciar o nono dia da novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. São Judas, ajudai-nos a sermos homens e mulheres novos, São Judas Tadeu, apóstolo e mártir, que experimentastes no convívio com Cristo o infinito amor do seu coração, que conheceu o coração de Cristo tão de perto, tão de perto. Alcançai-nos a graça da conversão, da mudança de vida, para que os nossos corações se tornem semelhantes ao dele. Reconhecemos em Jesus o homem que mais amou, modelo para todos os homens de bom coração. Por vossa intercessão, sejamos renovados interiormente, segundo a promessa de Deus, de derramar sobre nós uma água pura e dar-nos um coração novo. São Judas Tadeu, alcançai-me a graça que vos peço. E neste momento eu apresento o meu pedido. E eu vos prometo, ó bendito São Judas Tadeu, lembrar-me sempre desta graça e nunca deixar de vos louvar e honrar. Farei tudo para espalhar através de minha vida e do meu testemunho o amor ensinado por Jesus e vivido por vós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos fazer juntos a ladainha de São Judas Tadeu. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, escutai-nos. Ó Deus, Pai Celestial, tende piedade de nós. Ó Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Ó Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. São Judas, parente de Jesus e Maria, rogai por nós. São Judas que, vivendo na terra, foste digno de ver a Jesus e Maria e de ter a honra de sua companhia, rogai por nós. São Judas elevado à dignidade de apóstolo, rogai por nós. São Judas que tiveste a honra de contemplar o Divino Mestre, humilhar-se e lavar os seus pés, rogai por nós. São Judas que, na última ceia, recebeste a Sagrada Eucaristia das mãos de Jesus, rogai por nós. São Judas que, depois da profunda dor que te causou a morte do teu querido Mestre, tiveste a alegria de contemplá-lo ressuscitado e de assistir a sua gloriosa ascensão, rogai por nós. São Judas que, foste cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, rogai por nós. São Judas que, pregaste o Evangelho na Pérsia, rogai por nós. São Judas que fizeste grandes milagres com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. São Judas que devolveste a saúde da alma e corpo a um rei idólatra, rogai por nós. São Judas que fizeste calar aos demônios e confundiste seus oráculos, rogai por nós. São Judas que conduziu a um príncipe débil uma paz honrosa com seu poderoso inimigo, rogai por nós. Te rogamos, ouvimos. Rogai por nós para que antes da morte espiemos todos os nossos pecados com sincero arrependimento e a recepção digna dos santos sacramentos. Rogai por nós para que alcancemos um juízo favorável. Rogai por nós para que sejamos admitidos na companhia dos bem-aventurados para ter a presença de Deus eternamente. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvir-nos Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós. São Judas está deu para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém. Estivemos reunidos todos estes dias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você terminar esta novena e a sua graça, o seu pedido impossível pela intercessão de São Judas Tadeu ao coração do nosso Jesus não tiver se realizado ainda, faça mais uma vez. E faça quantas vezes for necessário esta novena. Que nós possamos insistir com o nosso daquilo que nós clamamos e tanto precisamos. E que esta novena traga para nós alento, esperança e paciência na espera da nossa graça, na espera da tua graça. Eu posso testemunhar a você que eu consegui uma graça muito importante através das mãos da nossa mãe Maria. E por saber que a minha causa era impossível, com toda certeza, Maria também deve ter partilhado esta bênção no céu com São Judas Tadeu. Porque no dia 28 de outubro foi o dia em que Deus me deu a graça de me unir ao meu esposo em matrimônio. E esta foi a grande graça que o Senhor me deu através de Maria e com toda certeza, no dia dele, pela intercessão de São Judas Tadeu. Então eu testemunho a você, não desista, insista, reze. Quantas vezes forem necessárias, você faça a sua novena a São Judas Tadeu. Eu fiz a minha novena, Nossa Senhora Rainha, três vezes admirável de Schoenstatt. E eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz essa novena. Insisti até conseguir do coração da nossa mãe. Como eu disse pela intercessão de São Judas Tadeu. Então faça isso também. Faça quantas vezes forem necessárias. Acredite, não desista, na certeza de que São Judas trará a você a sua graça impossível pelas mãos do nosso Deus amado e querido. Deus te abençoe, que Deus te contemple com muitas graças e que nós possamos nos encontrar sempre no coração da nossa igreja e na Eucaristia. Deus te abençoe.